E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiro Igual o Riff, compro, tem negativo Galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League, pessoal E no último jogo, o último vídeo foi muito bacana, a gente só se fudeu, mas foi muito bacana, eu recomendo que você assista E nesse vídeo aqui, estamos pro... Ai não, amigo, você jogou pro nosso gol, amigo Você jogou pro nosso gol, amigo, caralho, eu já tive que ficar aqui só garantindo que eu ia bater na bola pra ela não vir na direção do gol E agora deu medo, odeio quando a bola vem assim, caraca Calma, ah, consegui tirar aqui pela parede, ok Calma, calma, estúpido Ô meu Deus do céu, o cara tá bravo que explodiram, ele tá que nem um louco, parece um cachorro louco no campo Calma, respira, aí, agora foi, vamos pro outro ataque agora Ai, ai, beleza, conseguimos carregar essa bola aqui, gibrei o primeiro Vamos pro segundo Ai, consegui dibrar o segundo, mas eu tô sem turbo, que merda, se eu tivesse com turbo agora, teria dado pra fazer esse gol, velho Posta, viu Tá, aqui tem turbinho, vamos pegar, vamos ver se essa bola vai sobrar Vai sobrar essa bola, em algum momento ela vai sobrar, velho Vamos ver, tiraram Tirou pela parede, a gente vai chegar aqui agora Ih, deu merda, hein, deu bem ruim aqui Vamos tentar correr, garoto, não Amigo Nossa, eu joguei o cara Eu joguei o cara na bola, velho, aí ele fez a defesa Deu certinho ainda, meu, sem querer, né Sem querer, mas foi bonito Calma, calma, agora é assim Ah, consegui tirar de costas, Lex É louco, hein Ai, não, não volta não, bola do cacete Calmou Boa, garoto Jogou a bola pro lado Ela tá vindo aqui, ó, agora Agora é minha Ah, consegui tirar Nossa, mas foi por pouco, velho Normalmente eu erro quando é assim Boa, time Golaço Ah, garoto Beleza, explodiu o brother A gente tá com um tempinho agora Não, o cara já vai spawnar Já deu tempo dele spawnar Foi muito pouco tempo Se eu tivesse passado embaixo da bola e explodido o cara Era gol Agora, pro gol Golaço Golaço de cobertura O cachorro louco é bom mesmo, jovens Ele é bom Pra fazer gol o cara é bom Beleza, é o que importa É o que a gente precisa agora de um brother pra fazer gol Qualquer coisa, nem que eu fique um pouquinho mais na defensiva Mas olha aqui Que gol, jovens Ele bateu direitinho na bola do meio Ela fez aquele chuá Incrível Vamos ter Ih, aqui vai ser foda Porque eu com certeza não ganho essa disputa aqui Ah Passei retíssimo Retíssimo Vamos pegar o que der de turbo aqui pelo meio do mapa Ai, cacete Me pegou muito desprevenido, velho O cara recuar a bola assim foi muito estranho Beleza, a bola é nossa Os dois estão... Nossa, o brother passou no meio de todo mundo ali, velho O maluco é louco mesmo, doido Nossa, eu gosto de jogar com um cara maluco, velho Assim que é legal Ai, mentira Com um cara maluco, como é que tem noção, né? Senão a gente fica puto O cara quando faz muita maluquice, também é sacanagem Deu muito ruim agora Boa time O brother fica atrás só esperando um rebotinho Ele é bom Aê, garoto Salvou Boa Boa, boa, boa Aaaaah Epic save do caralho Aê, já empurrei pro gol Consegui fazer o jibre Eu não sei se... Ai, eu perdi o controle do carro, mano Caralho, o salto tirou totalmente do meu controle Mas tudo bem Vamos bem, vamos bem Tá bonito, tá bonito essa partida aqui, jovens Ai, garoto Sai daqui você, rapá Sai daqui, rapá A bola é rebatida Vai sobrar ali na frente Ou não O pessoal pegou o rebote Ela vai bater na parede livre Porque os caras ficaram se batendo Não vai sobrar na parede livre não Ela vai vir pela lateral aqui do campo A gente vai tentar ajeitar mais ou menos o carro aqui E fazer daqui Eu errei Eu errei Eu só espanei a bola E eu dei um ângulo bacana pros caras fazerem o gol E fudeu, hein, mano Fudeu forte Fudeu forte Ajudei o time dos caras Bonitamente nessa Deixa eu ver se eu tenho um sorry aqui Deixa eu ver Eu quero um sorry Deixa eu ver Eu quero um sorry Eu não sei onde é que tá Aqui, ó Sorry Deixa eu pedir desculpa, velho Mandar uns dois pedidos de desculpa pro cara Porque fiz cagada, né Agora sim, bora Eu vou sair daqui, ó Vamos soltar o turbo um pouco antes Tentar pegar o rebote Mas não deu, velho Vamos tirar a bola pra cá Não deixa ela ir pro meio Ah Cacete Tá bem difícil Calmou Joga ela pra cá E vamos esperar ela vir aqui pro meio Mais facinha pra mim Boa, garoto Saímos na primeira Não, boa não Foi ruim Tá ruim porque a gente tá longe Eu e meu brother A gente tá meio que distante um do outro Tá complicado de jogar, né, velho Opa Consegui dar aquela quicada pro meio Foi bom Será que eles vão pegar esse rebote? Deixa eu me preparar Não pegaram Ai, eu errei Calmou Calma, calma, calma Ai, deu ruim Vai, brother Ai, brother Perdão Caralho, o cara Mano, eu fui tentar recuar pra limpar a área da bola E o brother tava vindo na minha Uh, garoto Mais um save, velho Caraca Consegui pegar ali no ar Ah Consegui pegar o rebote Que golaço Ih, golaço Eu levantei a bola E antes dela cair Eu dei o segundo toque pra encobrir o goleiro Que eu vi que o cara tava lá Olha, 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 olha Você Tá louco, hein, cachoeira Tô jogando um absurdo, jovens Dois a uma Uma partida sensacional E aqui, ó, o cara tá vindo meio que na minha direção É só eu soltar um... Boa time Ganhamos essa, velho Ganhamos essa bola Calma Calma que ela vai sobrar O brother... Ai, ai, ai Calma, calma, calma Eu quero pegar ela aqui, ó Não, conseguimos segurar Rolou a rebatida Bola que cante Uh, cozeu E agora ficou perigoso, hein Eu vou tentar me posicionar no gol Não deu Não deu tempo Eu tentei me posicionar no gol Porque eu não ia conseguir tirar essa bola Falta menos de um minuto E os caras empataram E eu, na verdade, eu devia ter... Puta, olha aqui O cara previu direitinho a movimentação da bola Eu não tive tempo de me posicionar pra defender Tudo bem, galera Tamo indo bem Nascemos numa posição ruim Mas é a gente que vai pro meio do outro campo, hein Aqui, ó Aí, conseguimos ganhar a primeira Eu fiz aquele esqueminha de não segurar De não turbar no talo Segurei, recarreguei Vamos lá Os brothers estão escolhendo ficar na defesa, velho Estão os dois ali, ó Ah, filha da puta Sério? Que eu tava com 100% de turbo E o cara me explodiu, velho Nossa E você quer atrapalhar alguém É preciso explodir o cara com... Ah! Ah! Tava assim Tava assim Eu não acredito nisso, velho Eu não acredito, mano Eu não acredito, mano Ah, não 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 Ai, que dor no coração Não dá pra acreditar que eu fiz isso Ah, não 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 Ai, que derrota triste E o cara abandonou O meu time saiu O meu time me largou Eu tô muito triste Eu tô muito triste A gente dá o nosso melhor Pra ser abandonado Nossa Que merda, né time? Que merda, time? Mais uma partida comigo Abandonada aqui Correndo e batalhando Sozinho Neste campo grande Aqui E me fudir de novo Nossa Eu não acredito Gente Que partida triste Senhores É o seguinte Eu não vou deixar por isso, não Eu não vou parar por aqui Entendeu? Uma partida que a gente tava jogando razoavelmente bem Que a gente fez uns saves absurdos A gente tomar no cu desse jeito Eu acho um tanto quanto injusto, senhores O universo O destino, né? O mundo agiu contra a gente A gente para de fazer gol Vamos deixar acabar a partida, né? Coisa chata Os caras não param Os caras não cansam de fazer gol Assim É bem chato mesmo, viu? Olha aí A bola no ar Quicou Os filha da puta pegaram o rebote ainda Fizeram mais um É um desastre, senhores Outro, finalmente é um desastre A gente volta com mais uma partida Em instantes Estamos de volta E dessa vez vamos a uma 3x3 Pra não ter a chance de ser abandonado Quando a gente tomar um gol Vamos aqui Eu já comecei saindo no gol Eu vou tentar manter um papel mais defensivo Tentar jogar um pouquinho mais estrategicamente Nessa partida Aqui, ó Aqui a bola já é nossa Eu já dei aquele chutão pra frente, jovens Vamos ver se o time consegue ali Se achar lá no meio de campo, né? A gente vai tentar recarregar o máximo de turbo aqui Pra se preparar Porque vai vir contra-ataque dos caras Agora O meu time está indo muito bem, pelo jeito Ou não A bola está sobrando aqui Vai ser perigoso Vai ser um lance bem difícil Mas eu salvei Salvei, jovens Sou um belo goleiro Vamos lá, né? Vamos confessar que o Patif está jogando Epicamente, defensivamente Nos últimos vídeos Meu time normalmente não está ganhando Mas a defesa aqui eu estou dando conta, né? Cara, é muito difícil jogar contra um time que tem goleiro Essa é a real, né, velho? Então eu acho que Neste momento é um papel importante Que estou fazendo aqui Ó, agora a bola vai sobrar pra mim E a gente vai tentar dar aquele porradão pra lá Só pra tirar E vamos nos posicionar de novo, jovens Vamos pegar aqui o turbão Estou de olho Um belo goleiro, senhores Um belo goleiro Só tenho isso a dizer A bola está sobrando Os brothers estão... Bom, não foi Calma, gente Beleza Agora é a hora, hein? Deixa a bola vir Deixa a bola vir Deixa a bola... Não, deixa não Deixa não Ficou ruim Porra, terrível Odeio pegar esse ângulo, caralho Ah, não 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 Você é louco, cuzão Todo mundo voando E direção a bola ali Recarrega o turbo, patópolis Recarrega o turbo Caralho Eita Não passa nada, senhores Não passa nada A bola sobrou aqui pra mim Eu jogo pra lá Aí, ó Acho que agora é um bom momento Pra eu dar uma subidinha Ou não Vamos ficar aqui Vamos ficar defensiva, jovens Só quando a bola vir É fácil que eu vou fazer Os caras tão com goleiro também, mano Caralho Ficou muito difícil, velho Mas eu tô defendendo Um absurdo, senhores Ah Não Não Que sofrimento Que sofrimento vai ser isso Calma, vamos voltar Volta tudo Volta tudo Volta tudo Ih, minha nossa senhora Ai, caralho Tá louco Volta carrinho Volta carrinho Nossa Que aperto Que aperto, senhores A bola sobrou ali, ó Olha lá Olha lá, time Olha lá, time Não foi, mano Mas não foi por um Esse vídeo aqui Caralho Vamos lá Vamos garantir o 0x0 Acho que é mais importante Do que qualquer coisa aqui, jovens É mais importante Do que qualquer coisa A bola vai sobrar E a gente vai ter que chegar Ah Consegui tirar Não foi Isso, galera Me posiciona no gol Muito bom Muito bom Alguém me jogou de volta pro gol Eu só agradeço só Tá treta, mano Os caras tão sem goleiro Agora é hora do meu ataque Agora é hora do meu contra-ataque, senhores Agora é hora, senhores Eu acho que eu fiz Puta Que pariu Que partida Excepcional Eu só tenho isso a dizer Estou jogando um absurdo Eu fiz o contra-ataque na hora certa E eu dibrei Eu saí que nem um maluco E eu dei esse toquinho Bonito Nossa, mas eu saí Deu um som Uh Uh Mandei pro gol Que partida, gente Que partida Que partida Peraí Eu vou me posicionar aqui Porque essa bola vai sobrar Não sobrou Mano Sou um goleiro excepcional Vou ficar no gol Desculpa, time Eu sei que é mais legal a gente lá no ataque Na loucura Mas eu sou um baita de um goleiro Eu preciso, né Respeitar aí o meu dom A bola tá sobrando, hein, jovens Vamos tomar cuidado Tô com o turbo no talo Eita, porra Você é louco, mano Jogar uma bola dessa aí Você vai pro gol É gol Ei, cuzão Caralho Esse cara não pode bater no goleiro assim, parça Encostou no goleiro É agressão, parça Você é louco Eu parado ali O juizão se viciesse Porque o juizão não viu, né Mas se vi esse leque Cartão vermelho Olha Minha nossa Deu muito ruim Deu bem ruim mesmo, assim Puta que pariu na trave A hora que eu tô fora do gol Os caras deu azar também Minha nossa A bola sobrou ali Eu quero muito fazer mais um Mas eu vou esperar só se tipo assim Aí, gol contra Garota É muito ruim ficar de longe, né Vai dar um pouquinho de agonia Dá um pouquinho de agonia Mas estamos indo bem Estamos indo bem Tranquilamente bem A bola ainda tá quicando Pra um lado, pro outro lá Agora é o momento Da gente ir pra cima E da gente fazer esse gol, hein, senhores É o momento, senhores É o momento, senhores Meu Deus O meu próprio time me atrapalhou E eu fiquei fora do gol agora Agora eu preciso correr Que deu um louco Porque eu abandonei o meu gol E aí deu muito ruim Ou não Foi tranquilão Já posicionamos Já novamente Estamos prontos aí Pra mais um ataque dos caras Vem que tem Vem que tem goleiro Olha aí o gol Olha o gol, senhores Ficou fácil, senhores Ficou muito fácil Nossa, a gente deu sorte Aquela bola na trava Olha o brother O que que ele fez Ele deu um girinho Ele tirou a bola ali Meio que da mira dos caras E ele englobou Um baita de um golaço, gente Eita, cuzão Eu tô meio que aqui na frente Eu vou sair agora Eu vou tentar ganhar Ó, ganhei essa aí, Lec Boa, boa garoto Agora eu vou voltar pro gol Eu não vou ficar aqui no ataque, não Eu vou avisar o time Que estou... Eita, porra Cadê a bola? Ah, gol Mais um Mais um? Nossa senhora Tá por muito pouco Não foi, mas foi Não foi por pouco, jovens A gente vai encher O nosso cu de turbo aqui Beleza Tira essa bagaça daí, senhores Tirou ou não tirou? Eita, cuzão Atravessou o campo inteiro, velho Cê é louco Outra bola ali Quicada Vai sobrar de novo? Não Mano, agora tá tranquilo Dá até pra ir pro ataque, velho Trinta segundinhos Dá pra gente dar uma subidinha Pro ataque aí Arriscar Vamos arriscar, velho Fiz o meu papel o jogo inteiro Quero arriscar Quero fazer mais um golzinho aí Pra te... Ô, filha da puta Coisa chata, né, velho Quando você tá preparado ali Pra bater é meio frustrante, né, mano Opa Opa Peraí que tá perigoso Boa, garoto O brother quando vai ajeitando assim pro meio Eu já quero pegar Já quero pegar num rebote louco, jovens Dez segundos E agora, ó Ai, cacete Eu preciso treinar Eu preciso treinar a Ariel, velho Eu tô errando a maioria dos aerials que eu faço Tem que tirar Tipo, ó Jum E é isso aí, pessoal É assim Com esta partida incrível de goleiro Que terminamos mais esse vídeo Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu espero todos aqui No próximo vídeo Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima E valeu